Segunda dúvida, como escolher o nome do personagem? Isso é uma dúvida de muita gente, né? E assim, eu vou falar que o meu método é mais pelo ouvido mesmo. Eu escolho nomes a partir do som que eu gosto. Então não é um método que eu possa explicar pra vocês em detalhes, assim, pra vocês aplicarem. É um método muito baseado no meu gosto pessoal. Não tem algo profundo, né? Então assim, se você tem dificuldade, a primeira coisa que eu indico é você entrar em sites de significados de nomes. Porque se você for no Google e digitar assim, sites, nomes de homens, nomes masculinos, nomes femininos, nomes masculinos africanos, nomes masculinos americanos, nomes femininos alemães. Você vai ter listas e listas de nomes e muitas dessas listas, elas têm o significado desses nomes dentro dessas culturas. Então você pode trabalhar a personalidade de um personagem em cima do significado do nome dele. Até tem uma cena bem legal do filme Pulp Fiction, né? Do Tarantino. Em que um personagem pergunta pro outro, ah, e você, qual que é o significado do seu nome? E aí ele diz, na América os nomes não têm significado. É uma coisa interessante, assim, porque na nossa cultura contemporânea, muitas pessoas não dão, assim, o nome pro filho pensando no significado, né? E a gente pode fazer isso ou não nas nossas histórias de ficção. Não tem jeito certo e errado nessa questão.